Já estamos de volta ao vivo nessa quarta-feira, olha, a gente quer mandar um grande alô para os telespectadores do município de Amaturá, no canal 10, que assiste até bem tempo, no Apuí, canal 12 e Boba no canal 4. Eles estão ligadinhos aqui com a gente, quero mandar um beijo aqui também para o Zezinho do Santo Antônio, Léo Castro, cantor que está ligado aqui com a gente, para a Lani Pinheiro do Japim, para o Daniel Augusto, filho da Anice, que conheci ontem e estão ligados aqui também no programa da comunidade. Agora a gente vai falar de segurança e Marcelo Asmar recebe um convidado importante. É, Bruninho, a gente vai hoje conversar sobre como é que está a segurança pública, como é que está a Secretaria de Segurança com o secretário Bosco Saraiva, que vem hoje aqui conversar conosco sobre vários assuntos, acabei de perguntar dele sobre a Operação Impacto, aí ele disse, pode perguntar o que quiser, né, que a gente está aqui para conversar sobre todos os assuntos, né, secretário? Bom dia, como é que está? Muito bom dia. Também estamos hoje com a Operação na Rua, né, a Operação Impacto é uma que está na rua neste momento. Ainda está em cumprimento dos mandados, né? Ela iniciou-se às 6 horas da manhã, nós tivemos desde cedo junto com as Forças Policiais Civis e Militares, e eles saíram para os alvos e já conseguiram vários eventos de sucesso, mas ainda deverá ir até o final da tarde, porque é cumprimento de 60 mandatos de prisão. Dos mais variados crimes. É importante dizer isso porque uma das causas da criminalidade é justamente essa sensação de impunidade. O criminoso, ele não comete um crime tendo a certeza que vai ser preso, ele sempre acha que ele vai se safar. E esses mandatos que estão sendo cumpridos são mandados de prisão que já estavam em aberto contra latrocidas, homicidas, assaltantes, traficantes, então, pessoas que tinham cometido os mais variados crimes e que estavam achando que iam passar o Natal em casa com a família, né? Todas essas imagens são de hoje, já são da operação que se iniciou às 6 horas da manhã, nós tivemos concentrados desde cedo, ainda era noite, quando esses policiais saíram e foram para as ruas exatamente para cumprir esses mandatos. muito mais fortemente na zona sul da cidade e especialmente na Praça 14 de Janeiro, onde a gente teve seríssimos conflitos nos últimos dias. Com a interferência da polícia nós conseguimos controlar os confrontos. Em razão do tráfico de drogas, em razão de lideranças do tráfico de drogas. Acerto entre gangues e aí isso causa um desconforto, uma atribulação enorme na vida das pessoas de bem daquela região. Então nós ainda estamos na rua e teremos operação na quinta, amanhã, teremos operação na sexta-feira, no feriado, no sábado, no domingo. Nós temos uma situação de necessidade de nos mantermos ativos e atentos, tanto na capital quanto no interior do estado. São dois meses que o senhor está à frente da Secretaria de Segurança Pública. Uma das providências que foram tomadas nesse início de gestão foi também a utilização de novos equipamentos para ajudar nessas investigações. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desses dois meses e que o senhor falasse também desses equipamentos que foram difundidos, que a gente acompanhou, as entregas dos drones, para poder fazer essa vasculha com mais segurança para os nossos policiais. Olha só, nós temos dois meses, efetivamente, baseado em dois pilares. É presença da polícia na rua, perto do povo. É um monte de P. Presença da polícia perto do povo. Então, são quatro peixes, que é o patrulhamento, que a gente reinseriu o patrulhamento na zona leste por primeiro, depois na zona norte e agora nós vamos partir para a zona centro-sul. A implantação para depois vir para a zona oeste, zona sul e a zona centro-oeste. Então, nós vamos cobrir toda a cidade de Manaus com o patrulhamento, que é em cima do antigo projeto Ronda nos Bairros, para transformar em uma linguagem mais conhecida. Nós teremos, portanto, patrulha em toda a cidade distribuída. Serão 254 patrulhas permanentes na cidade de Manaus, dando a cobertura em toda a planta da cidade de Manaus, para que tenha a resposta rápida. Hoje nós estamos cobrindo já uma parte da cidade. Temos sob controle a zona norte e a zona leste da cidade, com certeza. A cada dia se aprimorando mais, eliminando as falhas e adicionando mais controle e gestão a essas áreas. Inserimos os drones, que é um evento novo, barato. Ele faz basicamente grande parte daquilo que era feito com um helicóptero e com um custo quase inexistente, que são dos drones. Alguns deles adquiridos com parceria, que a gente conseguiu, em razão exatamente dessa voluntariedade, dessa vontade, desse desejo de fazer a segurança pública. E nós já obtivemos êxito utilizando esse equipamento. Nós estamos cobrindo hoje a região do, atualmente, né, da região do centro, a região da Veralves, as áreas comerciais principais de Manaus. Nós fazemos sobrevoo de drones. Nós vamos buscar informação lá dentro. Alguns mandatos de prisão cumpridos hoje, eles foram... Não houve incursão de pessoas, não houve incursão de agentes, da inteligência. Ou seja, causa menos risco, né, de morte para os agentes. O drone foi buscar a localidade, fotografou e trouxe para a gente. Ele pode ir num local ermo, onde o investigador, muitas vezes, não tem possibilidade de ir. O senhor falou que uma das ações, além de, claro, intensificar ali a segurança na zona sul, na zona central da cidade, que foi a Praça 14, que o senhor acabou mencionando, o senhor falou também da Zona Norte. E a gente aqui, que faz o programa junto com o telespectador, e o nosso WhatsApp está conectado com você, que está aí do outro lado, a Nilza está me dizendo agora que teve uma pergunta de um telespectador do Nova Cidade, e solicitando reforço na segurança. E a gente sempre recebe aí algumas ligações, né, sobre principalmente denunciando o tráfico de drogas. A zona sul, a zona norte da cidade, Nova Cidade, está incerto na zona norte da cidade. Nós já estamos com a patrulha implantada. Neste caso, é preciso que a gente, que ela utilize, essa companheira, utilize 181. E informe para a gente especificamente qual é o local da ocorrência. Ela não vai ser identificada, não vai ter. Nós só precisamos ter essas informações. Esse é um apelo que eu faço à população. Use o 181, que é o telefone da Secretaria de Segurança. Eu disse que denúncia. Use, ligue e diga. E é anônimo, né? Na rua tal, no local tal, há evento de tal natureza. E a gente sempre fala aqui no nosso programa da comunidade, dessa descrição. É importante que o cidadão, que o pai de família, que a pessoa de bem, não propague, não diga por aí, vou ligar para o 181. Se não acabar com essa droga aqui, eu vou ligar lá para o 181, vou chamar a polícia. Não diga isso. Sabe por quê? Porque vai ter um dia menos dia, a polícia vai chegar lá, e os traficantes vão lá cobrar e acertar contos com o pai de família. Então fica calado, liga para o 181, denuncia anônima, ajude a polícia a chegar nesses cantos, nesses becos, nessas ruelas, que às vezes a polícia não sabe o que está acontecendo. E outra, a polícia não pode entrar na casa de ninguém sem saber se ali realmente está acontecendo um crime. É imprescindível que a polícia tenha essa informação para poder tomar as providências cabíveis. As providências judiciais, né? Sim, as medidas judiciais. Para poder a gente ter um mandado que busque apreensão, leva o tempo. Tem que pedir uma decisão, né? Por isso que a gente precisa da informação. Quando a gente tem a informação, a gente manda o drone, a gente manda o investigador. Olha só, houve um assassinato há cerca de 20 dias atrás, 25, na Praça 14 de Janeiro, de um dos que eram os líderes lá da distribuição. A partir deste evento, nós inserimos a Secretaria de Segurança lá dentro. E foi exatamente nesses 20 dias que a gente fez todos os levantamentos, toda a consulta, toda a investigação para empreender essa ação de hoje. Então, é preciso que a gente tenha a colaboração da população. Esse ano teve muita apreensão de drogas. Ainda bem, é uma boa notícia. Quantas toneladas já foram apreendidas? Durante o ano todo, 12 toneladas e meia. Agora, durante o nosso período, só nos últimos 60 dias, 2 toneladas e meia de drogas. Só nesses dois? Com a cocaína pura. Nós estamos falando de cocaína pura. Só com imagens agora de uma apreensão, de uma grande apreensão, onde o canil também da polícia colaborou na identificação dessa droga. Olha só quanta droga. Quase uma tonelada de droga, bem próximos de uma tonelada. Nesse evento, eles desceram e enterraram nas proximidades de Manaus já para chegar aqui. Ali perto de Mana Capul. A gente percebe que cada pacote tem uma cor. A cor identifica o destino. Identifica qual é a origem. Neste caso, a via era originária de Colômbia e de Peru, que veio a partir de Benjamin Constant. E a cor também do pacote identifica um destino. Para onde que estava indo. Exatamente. Ela chega aqui e já vai a outra. Uma parte de Manaus e a outra só já é distribuída para o Brasil. É inevitável que nós falemos. O senhor mencionou agora que essa droga estava com origem da Colômbia e do Peru. Sim. E a gente não tem... Isso é uma bomba que o secretário de segurança pega e a gente precisa conversar sobre isso, que é justamente esse tráfico internacional de entorpecentes. E que não tem para onde correr. O secretário de segurança vai ficar com esse problema nas mãos. Como é que o senhor está trabalhando isso? Nós já tratamos desse assunto aqui. Nós já questionamos secretários anteriores sobre um apoio, um possível apoio do Exército. Sim. Um possível apoio também de Ministérios de Defesa dos países em que a gente tem ali uma relação para justamente coibir esse tráfico de drogas. Como é que o senhor está trabalhando isso na sua gestão? Olha só, Marcia. Nós temos primeiro uma particularidade. Nós temos uma fronteira enorme. quilométrica. Não tem como monitorar a fronteira toda. Com um problema. É dentro da floresta. Nossa fronteira com a Colômbia e o Peru é dentro da floresta. Nós temos em Benjamin Costan uma coisa chamada Trímpice Fronteira. São três países. Brasil, Colômbia e Peru juntos numa trinca. Lá muita coisa acontece. Nós estamos falando aqui da base do Alto Solimões, sem considerar o que está mais acima, que é o Rio Japurá. O Rio Japurá que é uma nova rota, que está acima do Solimões. Então, nós temos lá a base Anzol da Polícia Federal com um reforço chamado S-Front, que é um convênio que permanentemente mantém homens da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas lá nesta base, para coibir a saída. Então, há um reforço ali na cabeça brasileira do Solimões. Isso já vem de algum tempo, isso é mantido. O fato é que agora, esse sucesso na quantidade de droga apreendida se dá em razão da cooperação dos mais variados organismos que a gente tem. Da inteligência, do DRCO, do DENARC, do CANIL da Polícia Militar. Todo mundo integrado para poder colaborar e evitar. E muito disso tem dado resultado, exatamente por causa da integração. Muitos dos resultados que a gente tem obtido nos últimos 60 anos. Essa operação de hoje mesmo, foram 17 equipes para esta operação. Todas elas com as equipes conjugadas de policiais civis e militares que estão nessa operação. Essa tem sido atônica. A gente viu agora, trouxe agora, esses últimos dias, a inauguração do plantão de 24 horas. O plantão de flagrantes que vai acontecer lá no 18º Distrito Integrado de Polícia. E a gente também, aconteceu ontem, né? É, no Novo Israel, isso. E a gente não pode deixar de mencionar também, que a gente também recebe aqui no WhatsApp muitas reclamações com relação ao 16º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali no Morada do Sol. Que nós vamos concluir. Exatamente, esse é o meu questionamento. Como é que vai ficar essa situação nessa delegacia? Ele estava quase pronto. Infelizmente, a administração passada não concluiu. Um prédio belíssimo, necessário. A gente passa a ver com o mato alto, é tão triste. A gente, quando chegou, já fez uma capinação de proteção. Está sob a proteção da Secretaria de Infraestrutura. Já há um orçamento para finalização daquela obra. Coisa rápida de 60 dias deverá ser feita. No próximo orçamento, como este ano, se Deus quiser, a gente começa. Até março, o governador amazonino vai entregar aquele prédio para servir de base de flagrantes exatamente para essa região da cidade. Que é uma região muito atacada por assaltos. Já teve acerto de contas ali na Morada do Sol, infelizmente. Sim. Então, é imprescindível que esse prédio seja inaugurado, seja entregue. Nós temos aquelas regiões ali, daqueles bairros de Mitrofes, com o Comar do Sol, que tem muito problema. Esse de ontem foi uma promessa do governador amazonino durante a campanha. E nós já transformamos na central de flagrantes. Muito provavelmente, antes do Natal, nós vamos transformar o 30º DIP, que é lá no João Paulo, no Jorge Teixeira 4, também central de flagrantes. Daí nós vamos fazer mais quatro, até o ano que vem, para poder cobrir toda a cidade de Manaus, toda a planta da cidade de Manaus, de central de flagrantes, para não ter que se deslocar para muito longe. Para ter uma delegacia 24 horas, ali perto de onde acontece o evento, seja de que natureza for. Secretário, muito obrigada por ter vindo hoje conversar sobre esse assunto. Eu queria muito poder falar o programa inteiro, mas a gente não pode, porque toda vez que o secretário de segurança bate nessa cadeira, nessa poltrona, eu estou com uma relação enorme de perguntas aqui, que a gente fica sem saber realmente, querendo esse suporte do poder público. A gente vê todos os dias aqui no programa, infelizmente ainda, muito tráfico de drogas, muitas prisões, muitos latrocínios, ocorrências em ônibus. Infelizmente, ontem nós tivemos uma ocorrência enorme, mas a gente, infelizmente, não tem como abordar todos os assuntos numa mesma entrevista, mas a gente marca de novo para falar desses assuntos. Eu tenho a disposição, a questão dos homens diminuiu consideravelmente, a gente tem os números, a gente já conseguiu diminuir muito, mas nosso objetivo é zerar. Isso nós estamos lutando diariamente para isso. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, quem fala agora com você que está aí do outro lado é o Bruno Fonseca, que parece que já traz notícias do Emerson Santos, né Bruno? É isso mesmo, é uma luta diária, né secretário, para ter uma cidade e um estado bem mais seguro. E olha só, mudando de assunto, a gente vai lá para o Parque São Pedro. Alô, Parque São Pedro, Zona Norte! Cadê Emerson Santos? Já está aprontando aqui, né Emerson? Olha só. Estou ao vivo diretamente desse bairro maravilhoso, Parque São Pedro, porque hoje tem na minha casa agora, Dona Maria das Graças está aqui, aqui com essa barraquinha, vendendo a farinha do Arininha. Essa é tipo 1, tipo 2, tipo 3, farinha d'água, é bom com peixe, hein Dona Maria? É bom com peixe, aí tem a melancia também, tem o tucupi, esse tucupizinho aí, com peixinho, com peixe frito, tem o queijo, olha o queijo delícia, daqui a pouco eu vou pegar um pedacinho, viu? Porque já já eu vou estar em uma dessas ruas desse bairro maravilhoso, porque hoje tem esse quadro na minha casa agora, com os prêmios da loja variedade Salmo 91. E você que está me assistindo, que mora aqui no Parque São Pedro, daqui a pouquinho eu estou batendo aí na sua casa, e quem sabe não é você que vai ganhar esse prêmio maravilhoso. Nós estamos no mês de dezembro, esse mês maravilhoso, esse mês lindo, mês das luzes, e quem ganha o presente é você. TV em Tempo e programa agora em variedade Salmo 91, dando esse presentão pra você nesta quarta-feira. Aqui, eu estou aqui, eu estou no bairro Parque São Pedro, já já eu volto com muito mais novidades desse bairro, gente. É com você, Márcia! Não é a Márcia não, menino, sou eu mesmo, alô, Parque São Pedro, fiquem ligados aí que o Emerson vai entrar na sua casa, você tem que estar assistindo o nosso programa. E agora a Marcinha está aqui do ladinho já com um recado pra você. Bruninho, joga pra mim que eu falo com você que está aí em casa, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E gente, varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, com outras varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem aquelas chatas dores nas pernas. Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Obrigado, Márcia. E olha só, para você aí do Parque São Pedro. Pera aí, Ricardinho. Já fica mudando aí de VG, menino? Olha, atenção para o Parque São Pedro, você vai ter que responder o seguinte. Quando o Emerson bater aí na sua porta, ele vai te perguntar, que horas o programa agora entra no ar? Aí você sabe, né? A resposta, às 10h50 de segunda a sexta. Beleza? Responde certinho, tá bom? E agora sim, nós vamos para o intervalo, porque daqui a pouco você vai conferir. Um cemitério de veículos foi encontrado no Tarumã. Só 12 carros foram encontrados. Já pensou em um negócio desse? Nós voltamos já já. Até já.